No álbum com Heron Falco Alô, alô! Sejam bem-vindos para a entrevista com a Fernanda Venturini. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo certo. Estamos aqui com a Fernanda Venturini, que é reconhecida nacional e internacionalmente pela sua atuação na Seleção Brasileira de Vôlei. Campeã espanhola, bicampeã mundial de clubes, 12 vezes campeã brasileira, e já disputou quatro Olimpíadas e foi medalhista na Olimpíada de Atlanta. Bom, tem vários outros títulos aí que a gente não precisa listar todos. Tem na página de Wikipédia. Tem algum lugar na internet que tem todos os seus títulos mesmo? Você já leu a sua própria Wikipédia? Se procurar, acho que é um que pede, tem. Acho que já viram isso, acho que tem sim. É, deram uma verificada se estava acurado. Eu tenho fãs que sabem mais do que eu, para você ter uma ideia. Que maravilha. É tipo os Beatles, que não sabiam as faixas dos próprios discos. E, assim, eles têm bitomaníaco, né? Tipo, gente que sabe tudo de cor. Exatamente. Incrível. Então, Fernando, bom, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa. A Fernanda, desde que eu conheci ela, foi sempre muito, assim, uma pessoa muito simples. Até eu brinquei com ela quando eu conheci, que eu morei muito tempo fora do Brasil. Então, eu não reconheço tão bem, assim, visualmente as pessoas. Ele não sabia nada da minha vida, gente. Ele não sabia nada da minha carreira. Olha que fracasso. Não, não é só isso, não. Eu não tinha que reconhecer no momento. Eu achei, sabe, pelos ares, assim, você é uma pessoa super simples e tranquila e serena, assim, bebê. Passou uma, não sei, uma energia de acolhimento, assim, de que está receptiva para as pessoas. E eu nunca podia imaginar, porque às vezes você sente, né, com a pessoa quando ela sabe quem ela é, com o que ela está lidando e tudo mais. E você, parece que você é bem madura nesse quesito e achei muito legal isso. Vai, deixa eu mexer na minha internet aqui. Deixa eu ver só um negocinho. Tá bom. Voltei, voltei. Eu vou botar um vinho aqui para mim. Tá ótimo. E eu vou pegar minha água. Eu falei que eu vou levar ele para fazer esporte. É que você faz equitação, né? Equitação e tênis, é. É, vou levar ele para fazer vários esportes de praia, né? Pegar uma... Equitação é um esporte sedentário, né? Você fica sentado. Fala a sua idade. Ele é novinho, gente. Vê se pode. Fala a sua idade. Minha idade, eu tenho 35 anos. Ah, eu tenho que me apresentar aí para os seus amigos também, para os seus seguidores, seus amigos que estão assistindo também. Eu sou o Eron Falbo, eu tenho muitas coisas para contar, mas acho que esse não é o lugar certo. Mas eu, bom, já fui músico, sou do mercado financeiro atualmente e desde de março eu comecei a fazer essas entrevistas para dar um pouquinho de luz aí do que eu posso aí dentro do meu círculo de amizade, né? Para contrabalancear o Covid e as más notícias que a gente tem recebido. E graças a Deus tem dado muito certo, as pessoas estão gostando e está crescendo. Então, resumidamente, estamos fazendo esses programas, convidando pessoas iluminadas como o Fernando Venturini para contribuírem, para termos conversas casuais, tranquilas. E no meio da conversa surgir coisas inspiradoras para as pessoas que estão assistindo, para sempre batalharem, né? Sempre pularem os obstáculos, né? Para aqueles que fazem pintação. Ele morou no mundo inteiro. Fala nos lugares só que você morou. Agora que ele está de volta para o Brasil, né? Eu moro no Rio há um ano e passei os últimos três anos anteriores em Israel, depois Londres, Hungria. Bom, tem uma lista maior do que isso, mas os últimos lugares foram esses. Mas vamos voltar para você, se você não se importar. Eu estou um pouco encabulado. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que você me falou que eu achei mais legal é que você está se interessando muito, né? Ultimamente, pela saúde de outras pessoas e como você pode pegar tudo que você adquiriu durante os anos, né? Não só como atleta, mas também você foi casada com o Bernardinho, que é um grande exemplo, né? De coach, de treinador para tantas gerações do esporte brasileiro. Então, eu acho que, assim, você tem mais do que muita gente para contribuir nessa questão, né? De como cuidar de si, cuidar do corpo, ter uma vida mais saudável. Eu até te pedi algumas dicas. Então, assim, eu não estou falando por falar, porque eu acho que realmente, assim, nós todos gostaríamos de ouvir. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho do que... Por que você está focando tanto nisso agora? O que te inspirou a fazer esse tipo de trabalho? Então, Heron, o vôlei de alto rendimento não é um esporte saudável. O esporte saudável é aquele que você faz no final de semana. É aquele esporte que você faz mais para a recriação. Agora, o esporte de alto rendimento machuca muito as articulações, os joelhos, o pescoço, enfim, que você usar muito. E quando eu parei de jogar, a minha última temporada, que foi aqui no Rexona, no Rio de Janeiro, foi caótica. Porque quando eu dobrei o joelho no primeiro treinamento, eu descobri que eu tinha condromalácia nível 4. E condromalácia nível 4, se você foi em qualquer cirurgião aí no ortopedista, é operação, botar prótese, papapá, papapá, papapá. Aí, fiz uma temporada, como não eu gosto, porque eu sempre gostei de treinar, que eu sei que você só faz uma coisa bem feita quando você treina, ou quando você estuda muito para passar em uma prova, ou quando você trabalha muito para ganhar um trabalho, enfim, isso é assim na vida. Você tem que se dedicar muito para fazer uma coisa bem feita. E aí, depois que eu parei de jogar, eu falei, gente, agora, fiquei depressiva, porque eu não conseguia mais fazer esporte, que é o que eu amo fazer. Eu não conseguia mais, eu morava num triplex ali na lagoa, tiveram que vender o apartamento, porque subir a escada e descer a escada era dor no meu joelho. Então, assim, aí eu falei, poxa, tem que ver o que eu vou conseguir fazer. E aí, nessa época, eu usava um implante hormonal, que 90% das mulheres hoje usam, que é um chipzinho que põe na bunda. Aí você bota na bunda um ano, depois na outra bunda outro ano, e vai fazendo uma marquinha na sua bunda. Se a gente tivesse na Globo, você ia ter falado bumbum, aposto. Exatamente. E aí, o que que acontece? Nisso, quebrou uma pontinha de um dente meu, e eu fui numa... Aí, uma amiga minha, que é dentista, a doutora Viviane, que é aqui na Barra, ela falou, Fernanda, vai ter um curso em São Paulo, que é um cearense, doutor Marco Botelho, e ele é contra esse implante que você usa na bunda. Eu falei, oi? Então, eu vou lá. Falou que quebrou o seu dente por causa do seu implante. Eu falei, e eu tenho, meu mindset é muito aberto. Se você falar pra mim, Fernanda, toma essa... Você quer aprender, quer aprender coisas novas e expandir, né? Crescer. Exatamente. Eu não tenho uma coisa que você vai me oferecer, eu vou falar assim, não, não acredito, acredito nisso, não. Vou tentar, se for bom pra mim, eu trago pra minha vida. Se for ruim, eu passo pra frente. E aí, nós fomos pra São Paulo, abril do ano passado, e no primeiro curso, que foi sábado e domingo, eu aprendi tudo do corpo humano. O que faz bem pro corpo humano, o que faz mal, o que faz você envelhecer, o que faz não faz você envelhecer, o que é bom comer, o que não é bom comer. Na segunda, eu tava tirando meu implante da bunda, e tava fazendo essa reposição hormonal, que é desse Marco Botelho, que hoje eu tô ajudando centenas. Eu acho que já posso falar centenas, que mais de cem pessoas já me ajudaram. E isso aí é uma coisa, assim, muita gente usa isso, né, porque assim, eu nem tenho bunda, entendeu? Então, eu não entendo desse tipo de coisa. Mas mentira, tipo, eu não sei dessa coisa de autosportes, né, pessoas que estão nessa... Mas isso daí, Heron, não é pra esportes, isso aí é pra vida. A gente é o quê? A gente é um carro. Quando você tem 18, 20 anos, a cabelo tá bonita, a pele tá bonita. Por quê? Porque os hormônios esteroides estão em alta. Com o passar dos anos, você vai gastando, você vai comendo errado, vai bebendo coisa que não deve, aí você vai envelhecendo, vai envelhecendo ou vão chegando as doenças. Aí as doenças te levam pros remédios, te levam pra farmácia. E depois você morre, essa é a ordem natural das coisas. E esse médico, esse doutor, que ele é dentista, ele descobriu que repondo os hormônios esteroides, quando você tinha 18, 20 anos, que você rejuvenesce, as suas dores passam, e tudo melhora, porque os hormônios vão cruzando, vão ficando assim, o samba do crioulo doido. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer o negócio, eu tomava antidepressivo, em três semanas eu larguei meu antidepressivo, pra você ver como é, o negócio é poderoso. Aí o seu corpo vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando. E aí eu fiz o segundo curso dele, fiz o terceiro curso, o quarto curso dele foi sobre câncer. O que é câncer? Resumidamente, é a inflamação da célula. O que que inflama a célula? O carboidrato e o açúcar. Então, se você tira do seu corpo as coisas que inflamam o seu corpo, você vai tirando as doenças, as doenças vão sanando. Você vai emagrecendo, eu emagreci muito, porque eu não como mais nada que inflama meu corpo, entendeu? Então, assim, depois que eu tive consciência de que fazendo isso tudo ia melhorar, eu comecei a fazer. Hoje eu faço ozônio terapia, que é sensacional. Hoje eu faço GH, que é o hormônio do crescimento. Mas eu não tenho mais dor, sabe? É tudo baseado em, assim, como se fosse um estudo do sistema hormonal, vamos dizer. E que comidas, assim, tô tentando resumir, mas me corrija se eu estiver errada. E que comidas afetam o equilíbrio do sistema hormonal, né? E como trazer um reequilíbrio, assim, do sistema hormonal pra... E por que que você tem Alzheimer? Por que que você tem Parkinson? É porque falta, porque tá faltando hormônio. Tá faltando o principal hormônio do corpo humano, que é a testosterona. Entendeu? Testosterona e vitamina D é um excelente antidepressivo. Quem tá depressivo tem que procurar isso. Se alguém aí que tá vendo a live dos seus amigos, tararã, tararã, quiserem me procurar, que tem problema, doença na família, pode me procurar, que eu já tô assim, craque, eu mando pra doutora Sibeli, que é uma dentista que faz a minha modulação. E a gente tá ajudando muita gente. É incrível, gente. Vocês não têm noção a vida da pessoa. Hoje eu posso fazer esporte, eu jogo pedalo, jogo frescobol, faço stand-up, malho, sem dor. Isso não tem preço. Pra quem gastou tanto corpo humano jogando... Eu fiz 50 anos, né, querido? Você tem 35, acabei de fazer 50, né? E como é que é essa coisa do esporte? Porque, na verdade, eu confesso que eu... Acho que eu nunca tive uma oportunidade de conversar com um atleta com tanta... com uma carreira tão, vamos dizer, no topo, bem no topo mundial, assim, do esporte. E como que foram esses anos todos? Como é que foi a diferença corpórea, né? Tipo assim, desde o início, lá, quando você tava começando, como você treinava, como você foi sentindo essa evolução do... E como você foi lidando com isso, né? Com essa evolução do seu corpo e as diferenças no treinamento e na performance. É, mas quando eu comecei a fazer a modulação, eu já tinha parado de treinar de vôlei, né? Aí eu tava fazendo os outros esportes que eu faço. Então, hoje eu vejo, na musculação, que eu sentia dor no joelho, no agachamento, hoje eu não sinto. Então, pedalar, subir Cristo Redentor, subir Vista Chinesa aqui no Rio, eu não sinto. Então, assim, eu fui vendo, eu falo pro Dr. Marco Botelho, ai, Dr. Marco Botelho, se não apareceu 10 anos atrás, né? Que daí eu já teria melhorado minha vida no vôlei, melhorado tudo. Mas, assim, é... Você teria tido coragem, na época do vôlei? Porque, assim, uma coisa é quando você tá, assim, mais tranquila, né? E você experimenta coisas novas. Mas, na época do auge, assim, competição, ter que jogar final, você teria parado pra escutar uma pessoa nova, não? Ah, eu acho, assim, se não fosse doping, porque o vôlei tem doping, né? Se não atingisse o doping, eu faria com certeza. Agora, tanto é que várias vezes as jogadoras da minha seleção, já fizeram, estão fazendo modulação, né? Estão vendo que faz tão bem pra mim que elas me procuram e estão fazendo. Então, assim, só que aí, o que que acontece? Aí, tudo é na cabeça, né? A cabeça que comanda tudo. Aí, a pessoa fala assim, ah, mas eu vou deixar aquele meu macarrãozinho, aquela lasanha, eu vou deixar o meu vinho, eu vou deixar de comer meu pãozinho de manhã. Entendeu? Isso que inflama o corpo. Então, se você quer fazer o negócio, se você fizer modulação e alimentação junto, vai ficar um espetáculo. Agora, se você fizer modulação e comer meio errado, você não vai ter tanta coisa boa como se você estivesse fazendo, desinflamando o seu corpo, né? Lógico, eu vou lá no meu restaurante, que eu sou sócia do Pozy, como uma entradinha que tem um pãozinho, vou tomar um sorvetinho, como um chocolate. Então, assim, não é... Também você não vai cortar, você não vai parar de comer tudo na sua vida, entendeu? Mas você tem que regrar pra poder desinflamar o corpo. Falando nisso, Pozy é maravilhoso, hein? É um dos melhores restaurantes aqui que eu fui em termos de culinária mesmo, né? Comparado a qualquer Michelin, eu não sei se tem Michelin lá. Não. Mas qualquer Michelin. Muito bom, parabéns aí pela conquista de vocês. E, assim, sobre... Não, na verdade, se você puder continuar, né? A coisa de qual a diferença de treinamento do início da sua carreira, né? Pra hoje em dia, que esse é um assunto que acho que a gente pode explorar um pouco. Então, no meu início, quando o Bernardo chegou na seleção, né? Que foi quando o vôlei mudou da água pro vinho, a gente perdia, perdia pra Peru, perdia, perdia. E a gente começou a ganhar, ganhar, ganhar. Aí, ali, ele veio com uma metodologia nova, com o Zé Inácio, que era, na época, nosso preparador físico, de muita força. Porque pra jogar com Cuba, só se tivesse força, se você saltasse mais. Porque as cubanas já são grandes, são muito fortes, né? Já são muito altas. E aí foi quando a gente começou a malhar, muito malhar, fazer muito agachamento, salto no plinto, correr muito. Hoje em dia não se corre mais. Hoje em dia, a preparação física é toda na quadra, com circuito, musculação e circuito com bola. Agora, na nossa época, a gente sofria carregando peso, agachamentos com pesos altíssimos. Então, assim, mudou muito da geração passada, né? O jeito que se treina. O jeito que se treina. É, porque tem muita tecnologia nova também, né? Acho que deu um boom muito grande, né? Nos últimos 20 anos aí, com nanotecnologia, internet, monitoramento, né? Desse tipo de coisa. É, hoje em dia tem muito... Você se machuca menos, né? Você não causa tanto atrito no seu corpo. Você economiza essa coisa. Você não correr, não dá pique, já alivia seu joelho. Então, assim, hoje é muito mais pensando... E por que você não corre, não dá pique? O que mudou nesse sentido? Por que você não se machuca menos? Meus joelhos já são joelhos de 50 anos, né? Por mais que... Não, eu tô dizendo no treino, no geral. Por que as pessoas se machucam menos? Porque acham que a corrida atrapalha... É questão de estudos, né? Os estudos foram adaptando-se ao vôlei, e aí os preparadores físicos acham que o circuito na quadra, que você faz aquela coisa rápida, 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 rápida... Ah, você não faz mais, então. Mais pro tipo de jogo, né? Que a bola vai e volta, vai e volta. Então, hoje tá muito específico pro vôlei, a preparação física. E antigamente, talvez era... Eu tô tentando entender, porque eu não sou muito do esporte, então eu tô representando também do esporte de time, né? Eu sou do esporte individual, um contra um, né? Tênis. De time, eu tava até conversando com uma amiga hoje sobre isso, como deve ser diferente, né? Competir com o time, você ter parceiros de equipe, esse tipo de coisa. Eu não sei se você já fez algum esporte... Ah, você já competiu em ciclismo, não? Não, eu queria competir. É assim, mas é bem diferente. Tem a pessoa, você tem que lidar, trabalhar em equipe, né? Você trabalha muito mais individualmente, é você, você tem que trabalhar, mentalizar a sua força individual, é você contra você mesmo, né? E no coletivo, não, se divide, você não tá bem hoje, a menina, a outra te ajuda. Então, é assim, é mais tranquilo, né? Do que você fazer um esporte coletivo, com pressão, com tudo. Eu acho que o esporte coletivo te dá mais possibilidades. E aí, eu acho mais legal. Entendi. E me conta dessa coisa que você... Hoje você tá se dedicando mais em termos de esporte, pelo menos, pro ciclismo, né? É, ciclismo, frescobol e estendado. Nada extremista. Eu gosto de subir uma vista chinesa de vez em quando, vou no Cristo, a maior parte de vez em quando. Sabe aquela... Quem poupa tem? Eu tô na fase de quem poupa tem. Então, vamos poupar, não quero mais competir. Sabe assim, eu quero me divertir. Tá se preservando, né? Pra... Viver longe, né? Pra não ter lesão, né? Deus livre. Pra não ter... A pior coisa deve ser quando você envelhece e seus netinhos começam a nascer e você não ter condições físicas pra brincar com eles. Você vê, a maioria dos velhos não consegue abaixar, não consegue jogar bola, não consegue. Então, eu quero ser uma avó presente que eu possa levar pra fazer jogar bola, pra poder fazer as coisas, entendeu? Então, eu acho assim, é uma modulação da terceira idade, é muito legal, porque te traz isso, você ter condições pra poder estar melhor, não depender de ninguém. Porque a pior coisa é você precisar depender do enfermeiro, precisar de alguém pra... De uma bengala, precisar de uma cadeira de rodas. Eu acho que isso não tem preço. Ninguém pensa nela na frente. A pessoa pensa no hoje, mas não pensa que lá na frente vai acontecer isso. Você vai continuar inflamando o seu corpo, continuar pegando essas doenças, não equilibrando os seus hormônios. Vai acontecer o que você vê em 90% da população, né? Como foi pra você essa coisa psicológica de ganhar competições tão importantes, de nível mundial? como que você lidou com isso no início e depois como que você se acostumou com isso ou não? O que você sentia nesses momentos? Eu saí... Eu morava em... Eu nasci em Araraquara, mas eu morei em Ribeirão a partir dos seis anos. Aí com 11 anos eu entrei na escolinha, porque o médico achou que eu tinha uma escolhose, que eu precisava jogar e fazer um esporte. Eu gostava já do vôlei. E a minha mãe me colocou na escolinha lá do Roger, meu primeiro técnico, na Cava do Bosque. E rapidamente eu fui me adaptando, fui gostando e fui evoluindo. Com 12, 13 anos eu já jogava no time da cidade. Aí com 15 anos o São Paulo me chamava pra jogar lá o Pão de Açúcar e o time de Ribeirão tinha acabado. Eu falei, mãe, e agora? Eu posso ir pra São Paulo? Com 13 ela não deixou, mas com 15 ela deixou. Aí eu fui morar em São Paulo sozinha, com uma menina de Ribeirão e uma menina de Brusque. E aí com 15 anos eu atacava, comecei atacando, depois que eu virei levantadora. Com 17 anos que eu virei levantadora. Aí a gente estudava de manhã e treinava tarde. Aí depois, primeira Olimpíada com 17 anos eu já fui convidada pra seleção adulta. Eu fui pra Seul, jogar a Olimpíada de Seul. Depois 92, Barcelona. Aí 96, Atlanta. Então, assim, o que aconteceu? Eu sempre fui muito... Eu sou escorpião duas vezes. Se não bastar a sua, eu sou duas. Então eu sou muito determinada. Eu quero aquilo, eu quero isso. Seu ascendente é escorpião também? Não, meu ascendente é escorpião também, minha lua é leão. Então eu sou realmente, assim, eu queria ser melhor da cidade, eu consegui, eu queria ser melhor do meu estado, eu consegui, eu queria ser melhor do meu país, eu queria ser melhor do mundo. Mas a primeira notícia, assim, porque certamente teve um, teve um, algum corte da equipe, onde você foi anunciada como, ah, sei lá, você vai pras Olimpíadas, alguma, houve alguma notícia, não teve um divisor de águas, ou sempre foi, você tava numa crescente e não percebeu, não percebeu muita diferença? Tava numa crescente, eu ganhei dois mundiais juvenis, uma na ICU em 97, que eu fui atacando, aí o segundo, 89 no, no Peru, aí no Peru eu já tava levantando, quando chegou no Brasil, tinha o time da Sadia, lá em São Paulo, aí o Hinaldo Manta, que já é falecido, ele falou assim, Fernanda, você vai levantar, e eu tinha, o primeiro torneio que eu tinha jogado era o Mundial, e aí ele falou, e ele pensou, vou botar a Fernanda no time, era na Moza, era na Peruana, Cecília Tait, era a Ida, era um timaço, e aí nós ganhamos tudo, ganhamos tudo, três anos ganhando, e aí assim, então eu nunca tive medo, medo é uma palavra que não existe no meu dicionário, não tenho medo de nada, não nada, porra, tinha que jogar com as cubanas, vamos embora, vamos jogar. E você sentiu que isso te ajudou na sua vida, em outros âmbitos, na vida pessoal? Super, eu acho que a gente tem que nem filhos, sabe quando você tem, você tem filho, você falou que você tem dois filhos, tem dois filhos, a gente não pode chegar para o filho, fala assim, ah, não vai ali que o bicho vai te pegar, ah, não, não vai dormir de luz acesa, senão vem o lobisomem, é a pior coisa, você cria filhos inseguros, aí o filho vai ficar com aquele negócio, uma pulga atrás da orelha, então você tem que incentivar, vai sim, vai dormir no escuro, não tem nada, entendeu? É o jeito de você lidar, e eu fui assim, eu fui crescendo assim, minha mãe nunca me botou medo de nada, e fui embora, sim. E se o lobisomem, na verdade não é que não existe o lobisomem, se o lobisomem vier, você vai ganhar dele, você vai derrotar ele. Exatamente, se o lobisomem vier, a gente mata o lobisomem. E tá bebendo água, né, você falou. Porque assim, eu me interesso muito sobre esse assunto de como, que eu te expliquei, que eu na minha vida pessoal, eu me abri recentemente pra jogar competições esportivas, que é uma coisa aí durante 20 anos que eu não fazia, eu já tinha feito quando eu tinha 14 anos, mais de 20 anos, eu não faço competição esportiva, e recentemente eu falei, pô, vou me expor a isso, vou abrir, e foi super difícil, porque você tem que, porque agora você tá me falando que você nunca passou por essa diferença que você estava sempre lá, né, mas acho que uma pessoa que não, nunca fez isso, ela sente uma resistência psicológica muito grande, né. Sair da zona de conforto, né, sair da zona de conforto não é fácil. É, e a possibilidade de errar, de perder, de ser rejeitado, né, você tá se colocando, agora tô bem aqui na minha vida, como executivo, como outra coisa, e eu não tô me, por que que eu vou me expor pra uma nova arena onde eu não domino, né, onde eu não sou o melhor, então, assim, você deve ter, faz quanto tempo você tá fazendo ciclismo? Ah, já tem, desde que eu parei, parei, eu tinha 42, ah, uns sete anos já, mas tô dizendo assim, o que que acontece, as pessoas, são, elas se, elas se auto-sabotam, porque ela fala assim, ai, mas se eu for ali jogar o negócio, eu vou pagar um mico, muita gente deixa de ir tentar uma coisa nova, porque com medo de se expor, com medo de passar vexame, ao invés dela pensar, eu vou, se eu errar, errei, tô nem aí, se a pessoa vai achar que eu tô errada, que eu só tô fazendo, sei lá, o que for, então, assim, eu acho que as pessoas são muito isso, ah, mas o que que o outro vai pensar, para de olhar pro outro, e olha pra você, sabe, e também, às vezes, entender o tanto que faz bem a auto-superação, né, e não a superação de outra pessoa, tipo assim, você, você tá num nível, em qualquer esporte, você ter uma medida, né, você ter um ranking, uma competição, alguma coisa, isso te dá uma medida externa de onde você tá, não de outra pessoa, né, a medida externa, assim como, se você tiver, é, aquelas boinhas, do que ficam na água, se você estiver velejando, elas te dão uma noção de distância, porque senão o mar é tudo igual, né, se você ficar velejando sem aquela boinha, você não vai saber o quanto você percorreu, né, então, se você não tiver um marcador externo, pra saber o tanto que você ganhou, o tanto que você conquistou, é muito difícil você dar valor a isso pessoalmente, você fica no mar aberto, é isso que eu senti, né, entrando em competição, essa questão de, não é pelo troféu, não é pelo, entendeu, ganhar de outras pessoas, isso acho que é... É a conquista pessoal, né, a conquista pessoal. É, eu ganhei de mim mesmo, eu era um tenista inferior a mim mesmo, e agora sou, eu fui treinar, às vezes eu não queria acordar pra ir jogar tênis, mas eu fui, isso é legal, isso dá um senso de satisfação. Você se orgulha de você mesmo, né, uma coisa assim. É, porque... Fala. Isso te ajuda, é isso que eu tava te perguntando, te ajuda em outras coisas, te dá um combustível, né, pra você, de repente, falar com as suas filhas, de uma forma mais autoconfiante, né, com mais amor à vida, com energia, com boa vontade. É, com certeza, agora eu vou, meu próximo esporte agora é kitesurf, que eu sei que é muito difícil, mas eu vou tentar, o máximo que vai acontecer é eu cair lá no meio do mar e alguém me resgata, eu fico tranquilo, eu tô bem aí. É isso que eu tô vendo, você chegou tão longe assim no vôlei, e você tá disposta a botar a cara tapa em novos esportes, né, ou seja, essa é uma energia aí que você tem pra sempre, que tá dentro de você, né. Ah, graças a Deus, nossa, eu não tenho noção, agradeço todo dia, meu papai do céu, essa energia que eu tenho, e que os hormônios me trouxeram isso de volta, porque eu acho que eu ia ficar depressiva, eu ia querer me matar se eu não pudesse fazer as coisas que eu faço, que é muito bom. Até falo pra todo mundo, tem 162 pessoas vendo, gente, vocês tomam vitamina D, né, façam o exame de vitamina D, vitamina D é vida, se vocês não sabem, todo mundo que morreu teve a vitamina D abaixo de 20, então você tem que ter mais de 20, tem que ter mais de 30, mais de 40, que com mais de 40 você não vai nem sentir o sintoma do Covid. Eu acabei de fazer um teste no médico, e eu tô com vitamina D baixa, coincidente, eu não lembro, eu não lembro o número, porque eu só escutei o baixo, e pra mim tá suficiente. Pode suplementar, gente, filhos, todo mundo tem que suplementar, é incrível. Começa assim, eu tô, Cícero Coimbra, procura no Google, Cícero de Coimbra. Esse é o cara do hormônio, ou ele é um cara da vitamina D especial? Vitamina D. Ele é muito bom. Então você tá se interessando muito por essa coisa assim, do orgânico, né, de tipo, balancear o corpo, e manter, como você falou, o carro funcionando, trocando óleo, né. Basicamente é isso mesmo. E aí ajudando as pessoas, que as pessoas são muito, a gente cresceu ouvindo o quê? Que hormônio dá câncer, não é? Você não tem uma vesta, você ouve muito isso, ai, mas hormônio dá câncer. Se desse câncer o hormônio, você morria com 18, 20 anos, que é quando o corpo tá com mais hormônio, né. É simples, gente, a matemática é simples, não é complicado, qualquer um entende, não precisa nem escrever. Mas tô dizendo, então assim, se a gente inflama o corpo, a gente tem que desinflamar, porque o que inflama, é mais fácil falar assim, Heron, você pode comer tudo que vem da natureza, do mar, peixe, frango, carne, tudo. Com a gordura, agora comer coisa industrializada, você tem que parar de comprar coisa em Zona Sul, parar de comprar coisa em Zona Sul. É simples assim, gente, não tem mágica. Bom, isso aí vai, eu tô um pouco longe aí, desse ideal, mas na verdade é um bom exemplo, como eu tô assim, você sabe que eu não sou exatamente sedentário, eu faço esporte pelo menos cinco vezes por semana, que é mais assim do que média, vamos dizer, mas eu que tô assim, semi-sedentário, vamos dizer, comparado com você, o que que você diria pra mim em termos de step by step, né, tipo, passo a passo de como ir melhorando a sua saúde, pensando nos hábitos psicologicamente, né, sem você, porque também, se eu, por exemplo, se eu começar a fazer coisa demais também, eu vou, eu vou, vai queimar o sistema nervoso, e eu vou, 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 vou piorar ainda mais, eu vou começar a sair todo dia pra beber. Não, eu acho assim, que eu acho que as pessoas têm, quem tá muito acima do peso, tem a melhor coisa pra começar, é fazer, fazer um jejum, um jejum, pelo menos assim, tipo, cortar o café da manhã e almoçar direto, sabe, você jantar oito horas da manhã, oito horas da noite, aí vai, passa o café da manhã, e vai comer só a meio dia, uma hora da tarde. O jejum intermitente, né? É, o jejum intermitente é a melhor coisa pra emagrecer. Se vocês não sabem, quem faz jejum, pra, pra você tem que, você pode beber água com limão, café sem açúcar, chá sem açúcar, durante o jejum. E pra quebrar o jejum, quando você acabar, for almoçar, você tem que tomar uma água com limão, pra poder acordar o intestino, fazer o negócio funcionar. Então, assim, é incrível o resultado do jejum, na vida dos gordinhos, de quem precisa emagrecer. Eu fazia jejum de 16 horas, é que eu tive que parar, porque agora já tô muito magra. Eu fazia, eu fazia 16 horas também, e era muito bom, na verdade, eu acho que eu, eu vou declarar agora publicamente, que eu vou começar, voltar a fazer, só porque você me inspirou. Você tá. E não é, você vai, no primeiro dia você sente uma fomezinha, no segundo uma fomezinha, no terceiro você não sente mais. Você fala, opa, o negócio é bom, bebe água, tá com sede, tá com fome, bebe água. E você já fez jejuns maiores, não? Jejuns, assim, mais espirituais? Não. No Réveillon desse ano, eu fiz 24 horas. Esses espirituais de três dias, pelo amor, é ótimo, mas não dá pra fazer. É, você passa nessas coisas, você fica sem falar também. Nossa, imagina ficar sem falar. Mas você gosta um pouquinho de horóscopo, né? Você falou de... Adoro, De ascendente, lua. Cartomante, tarô, tudo essas coisas eu gosto. É, e... Bom, a gente normalmente não pensa em esportista fazendo horóscopo. Mas você sempre fez, ou depois descobriu? Sempre gostei, sempre gostei. Os cartomantes, eu sei no Brasil inteiro, todo lugar, toda cidade que eu morava, tinha uma cartomante, eu ia lá. Olha, eu tava fazendo aqui, ó, antes da gente começar. Ah, é? Você faz o quê? Tava fazendo tarô. Ah, mentira. Primeiro homem que eu conheço que faz o agatarô. É, pra ver como é que seria a nossa conversa, né? O que eu deveria falar, o que não... Conta aí. O que que deu? Deu que a gente ia ter que falar um pouquinho sobre horóscopo, aí eu tô forçando a barra. Muito bom, Ana, muito bom. Você faz tudo umas coisas maluquete, né? Você que você já faz tudo. É, mas é por isso que eu tô apto a fazer um programa como esse, né? De falar com todo tipo de gente e tal, porque eu sou meio doido mesmo. Eu já fiz coisas de todo tipo, né? Entendo. E você falou que você tá com esse restaurante Pozy, a vida, eu imagino, né? Que a vida de um esportista do nível que você é, você tem que entrar em diversas coisas que você nunca imaginava que você teria que entrar, né? Coisa de investimento, né? Mas eu entrei no Pozy, por acaso, caiu na minha vida, porque eu conhecia os meninos, os donos de outro restaurante, do Mimolete, e aí a gente foi fazendo amizade, amizade, tanto é que o Bruno, meu enteado, o Bruninho, que é da Seleção Brasileira, eu trouxe ele comigo pra ser sócio também. Então, assim, foi casual, acho que a gente, eu não entrei por causa do dinheiro, eu entrei pelas pessoas que trabalham lá, entendeu? Acho que a sociedade que dá certo é muito isso, você acreditar nas pessoas. Não é você pensar, ah, vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro, é você acreditar nas pessoas que estão em volta. Eu acho que essa é a chave do sucesso, o mais importante. E as pessoas devem confiar, você tendo um renome, e você sendo um nome que chama em inglês household name, um nome que as pessoas reconhecem nas casas, e tudo mais, eu imagino que as pessoas devem confiar um pouco mais, você sente isso? Porque eu senti isso quando te conheci, né? Eles me conhecem a Fernanda, não é a Fernanda jogadora? Não, mas eu não tô falando dele especificamente, eu falo no geral, gente oferecendo oportunidades, você sente alguma coisa assim, porque é uma impressão minha, eu tô jogando no ar, assim, Não, tem de tudo, eu sou chamada pra tudo, tudo, tudo. Agora tem um site, Fantastion, que faz, também é uma coisa nova que estão me chamando pra entrar, enfim, essa coisa de fã, essas coisas, tipo HelloFan, eu sou fã do, sei lá, do jogador cacá, aí a pessoa vai lá, e você paga uma taxa pra pessoa fazer um áudio, gravar um vídeo, entendeu? Isso tá acontecendo muito isso, no curso famoso, então me chamar já duas coisas, é, HelloFan e Fantastion, Fantastion, acho que é importante. Só que isso não é, isso aí, isso não é uma coisa assim, que é aberta, né? Tipo, não deve anunciar que a pessoa tá inscrita nisso, né? tá, tem, tem. tem, é? No Instagram tem, tem que fazer vídeo, tem uma série de coisinhas que tem que fazer. Hoje em dia tem de tudo, né? Hoje em dia tem de tudo, nessa coisa de Instagram, Facebook, é impressionante como o mundo virou mídia social, né? É, e o esportista também tá cada vez mais uma celebridade como um ator, como qualquer outra celebridade da mídia, né? No início não era, bom, tinha, tinha fãs e tudo mais, mas a pessoa não tinha essa coisa de comercial, de tá, né? Tanto, isso foi crescendo ao longo dos anos, você sentiu isso? Pelo menos eu percebo, assim. E com a pandemia isso aflorou mais ainda, né? As pessoas se reinventando, as pessoas com milhões de seguidores, porque fazem palhaçada, não sei o que, não sei o que, você vê de tudo, hoje você vê de tudo, os fenômenos que aparecem, assim, distante a mente, né? Porque são pessoas, assim, comuns, lá da favela tal, que faz não sei o que, 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 ajudado, assim, incrível. Hoje, e foi muito bom para a área médica, que é eu que estou muito ligada à médica, comecei a conhecer médicos que eu não conhecia, médicos que trazem novidades, médicos da nova, da nova geração, médicos antenados, médicos que, que pensam muito como eu, de cortar as coisas que inflamam, que é o carboidrato e o açúcar, então, você vê assim, eu estou agora com um programa no YouTube, que vai começar a entrar, eu fiz já várias entrevistas, só que o som ficou ruim, eu vou começar a refazer de novo, porque eu não sei fazer nada mal feito, então, assim, então, eu vou começar, estou indo para São Paulo, sexta-feira, vou gravar com o doutor Juliano, que é um, sobre o ozônio, e aí, eu já vou fazer uma coisa diferente, eu estou com umas ideias, então, assim, as pessoas falam, mas por que não abre logo esse canal, não sei o que, não, 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 ai gente, só que quando estiver bem feito, não sei fazer nada mal feito. E você, você usaria, assim, o seu tema principal, que você falaria, essas coisas de medicina, que você já mencionou, né? Não, de tudo, de tudo, eu vou pegar uma astróloga que eu gosto, vou entrevistar, vou pegar a minha cartomante, que eu amo, e vou entrevistar, vou pegar um cara, a mulher que me ajuda a parar de fumar, vou entrevistar, entendeu? Nutricionistas, enfim, vários, de todas as áreas, de todas as áreas, tudo que faz bem para a pessoa, entendeu? É, inclusive eu gostaria que você me apresentasse, porque seria legal entrevistar uma, uma cartomante aqui, né? Vou te apresentar, vou te apresentar, vou adorar, enfim, acho que assim, tem que ser a parte mental, espiritual e física, né? Acho que está tudo interligado, eu acho que a gente tem que, o que me fez bem, eu levo para as pessoas. e o que você acha sobre essa coisa, bom, você acabou de falar do, de, de mídia social, né, de fazer, é, vídeos e apresentações, tudo mais, você acha que o esportista tem um papel importante em, é, inspirar as pessoas, em ser modelos, de, é, de, de saúde, de hábitos melhores, muito, muito, e você tem visto isso e está positivo para você, você acha que, que alguma coisa poderia mudar, tem, não, eu acho que tem, como é que você está vendo esse mundo? Tem que ajudar, eu acho que, a gente que teve uma experiência, né, por fora, é, uma experiência, experiências diferentes, muita gente com contusão, muita gente com operações, muita gente, de superações, e também, e também, vocês tiveram uma estrutura, né, que é de, nacional, vamos dizer, de, de treinamento, né, de, de pesquisadores, de, de médicos, etc., e vocês tem muito, é, muito conhecimento, né, sobre, sobre, as diferentes coisas que podem acontecer, que acontecem, e como lidar com elas. É, exatamente, então sempre tem, os esportistas sempre tem alguma coisa para acrescentar, alguma coisa que possa ajudar as pessoas, né, que são aquelas pessoas leisas, que estão em casa, que não fazem nada, de estimular para que comece a fazer, que saia do sofá e vai fazer uma atividade física, entendeu? Então, acho que assim, a gente pode tirar as pessoas do sofá, e botar para fazer ginástica. o povo não perguntou nada ainda. É, perguntou, mas é porque tem muita gente, e as perguntas meio que desaparecem. Mas dá para perguntar na caixinha. É, se alguém quiser saber uma pergunta. Posso ver se tem alguma coisa? É, vê aí na sua caixinha, se não tem nada. Não, não tem, não tem nada na caixinha, porque eu acho que eu não anunciei. tem que falar para ela. Tem que falar, mas pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, perguntem, por favor, na caixinha. Antigamente, eu botava também, a oportunidade para as pessoas, antes da live, botar perguntas. Legal. Aí, agora estou fazendo tantas, que não está meio que... Para usar a turma aí, lembrar disso. Vou falar, com certeza. E assim, outra curiosidade que eu tinha, sobre sua carreira e vida, quando você casou com o Bernardinho, você ainda estava na seleção? Você teve um momento com ele? Tipo, ele era seu treinador, e seu marido ao mesmo tempo? É, então, começou em 94, quando ele chegou da Itália, ele era técnico na Itália, ele chegou no Brasil, o Bernardinho vai ser o novo técnico da seleção feminina. Aí entrou em 94, aí a gente começou já, primeiro torneio, a gente já ganhou na Alemanha. Ele chegou no meio do ano, em dezembro, novembro, sei lá, a data, a gente ganhou o primeiro torneio. Aí em 95, em 96, a gente começou a namorar. 94, 95, 95, 95, 95 para 96. E aí, no começo, a gente não falava para ninguém, porque, ah, ele é todo assim, né? Aí a gente ficou escondido, até para ver se ia dar certo esse namoro, se esse namoro ia... Mas no namoro, no casamento, obviamente, todo mundo sabia. Aí a gente começou a namorar, aí quando a gente voltou para o Japão no torneio, eu falei, gente, eu falo para as meninas, você fala para a comissão masculina. Aí eu falei, gente, a gente está namorando, já tem um tempinho, então, só para saber. Aí eu treinava mais, Já adediava mais de mim. Igual o Bruno, o Bruninho sofreu na mão dele, treinava dobrado dos outros jogadores, né? E aí... E você sentia essa necessidade, assim, de, tipo, mostrar mais trabalho, porque senão ia ter favoritismo. Exatamente. Caramba, deve ser uma loucura. Porque você já está na pressão de estar na seleção brasileira, já tem a pressão de estar namorando, casado com técnico. É, daí em 99, a gente já estava jogando em Curitiba, que ele montou o time Rexona, começou em Curitiba. E aí a gente casou, lá em 99, e aí começou. Aí depois eu vim para o Rio, para o Vasco, joguei o ano no Vasco, e depois veio o Rexona. Essa foi a ordem das coisas. Mas era isso, era bem, assim... O que eu acho mais interessante é essa coisa psicológica entre vocês e as outras meninas, que deve ter havido, sem falar nomes, deve ter havido alguma inveja, ciúmes, né? Não, mas eu cheguei na seleção e falei, gente, eu já sou titular, e vou continuar sendo, tipo, não ninguém acha que... Isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada, vai tudo continuar igual. Podia mudar se eles acabassem, né? Se tivesse, durante a seleção, tivesse acabado o namoro. Aí ele ia falar, olha só, você era titular, não sei se agora... Vamos misturar as estações, cada um no seu quadrado, né? Então, eu vou tudo certo. mas graças a Deus ele era bem profissional, né? Ele mantinha a distância no momento certo, botava você para trabalhar. Exatamente, tudo certo. Que legal. Vamos ver aqui que agora entrou umas perguntas. O Rafael perguntou se sua entrevista com o Juliano Pimentel, agora que está indo para São Paulo. Sexta-feira, a gente vai fazer uma live e ao mesmo tempo a gente vai gravar para o YouTube. Então, deve ser sexta-feira, porque eu vou para São Paulo, sexta, oito horas da manhã, vou fazer o meu check-up dos exames, né? Porque vai no Círio-Libanês, faço todos os exames que tem que fazer, que eu faço anual, e depois eu vou para lá, ali na Marginal Pinheiros. Então, deve ser por volta de onze, onze, quinze, onze e meia. Acho que os exames não vão demorar muito, mas por aí. Faça um ozônio, faça um ozônio, que é tudo de bom. Hoje eu fiz ozônio terapia, muito bom. Aqui o Edilson Almeida está perguntando, ela me traumatizou com chocolate. Pede para eu falar sobre os malefícios do açúcar. Não, eu falo assim, eu como um chocolate do Flávio Passo, da Pura Vida, que tem setenta por cento, setenta e cinco por cento. E aí, quanto mais amargo, os benefícios são maiores. Você vai ter muito mais... Então, essas pessoas viciadas em chocolate, porque os hormônios estão muito assim, o samba do crioulo doido. Depois que você nivela os seus hormônios, a vontade de comer doce, a vontade de comer, comer de um vício, diminui muito. Então, esse menino, eu já sei quem é. Porque o açúcar, gente, o açúcar é um veneno, o açúcar que alimenta o câncer, o açúcar, vocês têm que tirar o açúcar. Primeira coisa, isso que eu falo pras pessoas assim, vamos fazer um teste? Trinta dias, você vai tirar o açúcar e a farinha da sua dieta. Daqui trinta dias, a gente volta a falar. Entendeu? Você vai ver como o seu corpo vai melhorar, como as coisas... Você vai dormir melhor, você vai ter mais disposição. Tudo melhora. Entendeu? Então, eu falo pras pessoas, testem. se for bom, vocês continuam depois. Aí, a Babi Cuevas falou que você é maravilhosa e mandou um coração vermelho. Que hoje tem coração de várias cores, né? Minha fã é lá de São Paulo, é uma fofa. Então, a gente está... Falta cinco minutos. Eu acho que a gente pode terminar com mensagens para os seus seguidores, para os meus seguidores também, sobre o que te inspirou sempre, o que você viu dentro do esporte que te trouxe essa energia que a gente falou, né? de encarar qualquer coisa da vida, de encarar agora novos desafios, né? Aposto que fora do esporte também você tem essa mesma energia. Porque eu entendo que é uma energia psicológica, né? Uma energia de não ter medo do fracasso, de não ter medo de cair na água e levantar de novo, né? E subir de volta no kitesurf. Exatamente. Eu acho que a gente tem... A vida é uma só, né? A gente tem que pensar que a vida é uma só. Quem acredita em reencarnação? Eu acredito em espiritismo, tudo. Mas quem não acredita, a vida é uma só. Então, nós temos que... Até 70, 80, 90, 100 anos a gente vai viver. Então, você fala assim, gente, ah, vou deixar de fazer isso, ah, eu tenho medo, ah, eu... Gente, para com isso. Tira a palavra medo do dicionário. Afoga lá. Manda aí manjar, afogar no mar. Porque o medo te priva de várias coisas. O medo te bloqueia de viver várias coisas legais, de experimentar novos esportes, de conhecer novas pessoas. Eu acho assim... Então, as pessoas têm que lembrar, assim, que eu quero amanhã fazer uma coisa diferente, não vou continuar aquela mesma vidinha de sempre. Quero mudar um pouco a minha vida, quero inserir uma nova rotina na minha vida, uma rotina nova. Quero acordar mais cedo para poder ir na academia, para poder ir na praia, correr na lagoa, poder andar. Entendeu? Eu acho que você ir mudando a sua vida por hábitos saudáveis, eu acho que isso já vai melhorar muito a sua vida depois, entendeu? Aí isso aí abre o seu pulmão. Eu vou pedalar, eu vejo as pessoas de máscara. Imagina isso, na floresta da Tijuca, é a mesma coisa que você está na Amazônia, né? Você respira, eu entro lá e respiro 20, 50 vezes. Porque é um ar mais puro que existe. Eu vejo as pessoas de máscara mais fortes que eu, eu tenho que falar, gente, tira essa máscara, por favor. Respira esse ar. Sabe, assim, umas coisas que... O povo está meio atolado, pelo amor de Deus. Eu estou no seu time também. Uma coisa é cautela, outra coisa é paranoia, né? Que é uma coisa irracional, né? E é o medo, né? Isso leva também ao medo de não fazer esporte, medo de errar. Se você tem medo de sair de casa, porque você pode pegar uma doença, imagina. Exatamente. O medo envolve tudo. Se você conseguir cortar o medo, você vai viver muito mais feliz, muito mais, sabe? Hoje, a gente está agora separada, minhas filhas ficam duas semanas lá, duas semanas aqui, estão nas duas semanas lá, né? Imagina, eu sozinha, eu estou sozinha em casa. Tem gente que não consegue ficar sozinha. Eu amo ficar sozinha. Então, assim, essa coisa, tenta mudar uma coisa na sua vida, a partir de amanhã. Ou acordar cedo, ou tirar o pãozinho, ou deixar de comer, sei lá, uma coisa ruim. Eu acho que, assim, aos poucos você vai mudando, né? Hoje, uma, daqui uma semana, que demora 21 dias pelo livro do Mindset, mas nem eu acho que tudo isso, não. Mas, vamos a partir dessa live, esses seus seguidores, que os meus já estão cansados. todo mundo fazendo uma compra, todo mundo que está ouvindo agora, seja no momento da live, ou no momento do podcast, depois que vai para o podcast, fazer um compromisso consigo, com si mesmo. Isso. Pode me mandar aí, pode me mandar no Insta, que eu vou acompanhar e vou cobrar, entendeu? O meu é o jejum intermitente, a partir de hoje à noite. Isso. Amanhã de manhã, sem café da manhã, depois umas duas horas da tarde, eu como. Arrasou, Heron. Isso aí, Heron. Isso aí, gostei de ver. Tô dentro, tô dentro. Vamos embora. Vamos começar. Vida nova. Vida saudável. Fernanda, muito obrigado por ter participado do nosso programa. É um prazer enorme te conhecer, por ter essa energia de lutar contra o medo. Não nem lutar contra o medo, parece que para você nem entra o medo. Então, é um campo de força. Do medo que eu sinto em você. E a gente se inspira muito de estar perto dessa energia. Então, obrigado aí pela sua amizade, obrigado por ter aceitado esse convite. E a gente se vê por aí. Boa tarde. Beijo, gente. Se quem precisar de ajuda de saúde, manda um direct que eu ajudo, tá? Se você acordar... Antes de terminar, por favor, dê as coordenadas, de como te encontrar, né? Para o pessoal que está ouvindo, só no podcast também. Amanhã, seis e quinze, todo mundo acordando, sete horas na praia. Meu Instagram é fernandaventurini, underline oficial, pode ir lá. Enfim, tá? Então, é isso. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, Fernando. Tudo de bom. Beijo, boa noite. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.